Fala Guerreiro Ninja, tudo bem? Eu sou o Shido Oshika Uso e o nosso O Que Quer Dizer de hoje vai falar dessa palavra aqui ó, Zempaku. Zempaku nada mais é do que antebraço. Ai, então essa parte aqui do braço é Zempaku. Ai, eu quero te avisar uma coisa, estão abertas as inscrições para o curso de Ninjutsu Guerreiro Ninja. Ou seja, se você tem realmente vontade de treinar Ninjutsu, chegou o seu momento, tá? Zempaku, então nada mais é do que antebraço. Nippo!